Assim já vai a sua E ali que deixo terra rasa Toda coberta de pão As suas picas tornadas Lebram alta e a oração E ouvi o passarinho Às fatos da margada Cantando vidas da margada À porta da sua mala Por ouvi cantar com medo A sua mala achou Às fatos da margada O que? O passeio e o cantor A lei tem junteira rasa Toda coberta de pão As suas picas douradas Lembram alta e a oração E ouvi o passarinho Às fatos da margada Cantando vidas cantilhas Às fatos da sua mala Por ouvi cantar com medo A sua mala achou Às fatos da margada O passarinho cantou Um passarinho cantou Às fatos da margada Um passarinho cantou E ouvi o passarinho Abarto Olha-se! Agora você! As cartilhas, à porta da sua amada Por onde cantar o meu, a sua amada chegou Às quatro da madrugada, o passarinho cantou Ao passar a liberirinha pôs o pé Pulei a maia pôs o pé Pulei a maia pôs o pé Pulei a maia Não casei a minha terra, fui casar Pulei a maia, fui casar Pulei a maia, fui casar Pulei a maia Pulei a maia, fui casar Pulei a maia, fui casar Se ele vai para a guerra, se ele vai para a guerra, deixai-o ir. Ele é o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele é o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele é o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele torna a vir, se Deus quiser, ele vem a ver, ai, 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 que já morreu. Ele é o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele é o rapaz novo, ai, ai, ele torna a vir. Ele é o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele é o rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. As volentas faltam uma que é estralar O bolo que vai no ar A regenta fica tudo queimado Há alguém que vale mais tempo Que as meninas da Ribeira do Sal As meninas da Ribeira do Sal Para a regra, portugueses, os peixes As meninas da Ribeira do Sal São amados ao frio Vem que repassem-nos o sol Eram aqueles dias vigilados Em que o sol abriu forte em minhas cabeças As meninas viam que eu estava apanhado E disseram nunca mais que apareças No vento, no vento e no canário, no canário com o peixe E o vento fosse atrás do fogo e no canário Mas eleva o vento e o meu canário E bateu as fotos como lua ao bar Para lá, pôr o foguete, vai, vai A regra, o vento que cantou queimado Há ninguém que vai mais tempo Que as meninas da Ribeira do Sal As meninas da Ribeira do Sal Há uma pedagunha, os peixes As meninas da Ribeira do Sal São como a solteira Tem carapax, são cada solteira Tem carapax, tem carapax, não tem carapax Tem carapax, não tem carapax Tem carapax, não tem carapax Hoje, Maria de ala, aqui, só pra mim Hoje, Maria de ala, aqui, só pra mim Hoje, Maria de ala, aqui, só pra mim Dialectos de cedura foram as que para mim Onze minutos de chora e o final é disso em fim Serra canteiros que os olhos com os olhos para me dar Forro de pichas a uma treva sem o azul e sem mar Vem, vem, vem Oh, 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 hoje Maria Leala aqui só para ti Oh, 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 hoje Maria Leala aqui só para ti Oh, 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 hoje Maria Leala aqui só para ti Oh, 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 hoje Maria Leala aqui só para ti A chorar dos meus chafinha da minha alegre casinha Tal modesta quanto eu Meu Deus, como é bom lugar Tu tens o primeiro a dar A contar A contar E tudo É As saudades que eu já tinha A danhinha alegre casinha Tal modesta quanto eu Meu Deus, como é bom lugar Tu tens o primeiro a dar A contar Fecha a porta, apaga as luz Vem ficar aqui ao meu lado Dá-me um beijo, se tem desejo Vem ficar acordado Vem amor, a mãe dela criança Depois vem a mãe, hoje não cansa Amanhã, de manhã Vamos acordar Vem ficar, ouvir o quê? A rádio voar A chuva até aí Eu vou-te abraçar e me detenta O corpo que é teu na cama no chão Os nomes do ensaio doce a me ler Eu vou-te abraçar amanhã, de manhã Não consigo dispensar Este estado de ansiedade Apereço de chegar Para não chegar tarde Não sei do que é que eu fujo Será desde a subida Mas por que é que eu não cujo Quem quer dar-lhe a mão Vou continuar a procurar a minha Quero dar o que eu aqui só sou Vem lá Vem lá Não sou bem Aonde não sou porque eu só quero ir Aonde não estou porque eu só sou bem Aonde eu não sou porque eu só quero ir Aonde eu não morro porque eu só sou bem Aonde não estou Ora então se vale Não há nada melhor do que ir a uma festa E poder estacionar o carro da garagem da vizinha É ou não é? Lá na rua onde eu moro Eu venci uma vizinha Separada do marido E está dura e sozinha Além dela ser rir É um poço de bondade Vem o meu carro na chuva O que percebeu a sua garagem Ele disse que tem os livros E que o que me deixou Dentro da sua garagem Até as danas juntou Quando o carro vai querer Você não vai corrujar A garagem não sabe Que o carro vai estar Quero ouvir Põe o carro e o carro A hora que eu quiser A garagem da vizinha E a vizinha de mulher Vem ser espanhado Às vidas a paquete Estão até mudando o outro Na garagem da vizinha Vem quem? Põe o carro e o carro A hora que eu quiser A garagem da vizinha E o ser espanhado Vem ser espanhado Às vidas a paquete Estão até mudando o outro Na garagem da vizinha Pois é meus amigos Mas também não há festa Se não houver culinária É ou não é? Eu sou mestre da culinária Vai lá Puxa Sou solteiro e vou na faixa É verdade Sim, senhora E vivo no apartamento Amém, é verdade? Mas só penso-me de novo A pensar no casamento Vou ouvir no minhas amigas Para comer e para jantar Mas demora muito tempo A fazer o quê? A preparar o jantar Eu sou mestre da culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela De pressão Para quê? Para ver se eu cozinho Mais de pressa Eu sou mestre da culinária E sem enfeitar a travessa Vou comprar uma panela De pressão Para quê? Para ver se eu cozinho Mais de pressa Que babalho! Que babalho! Que babalho! Que babalho! Olha, mas eu quando vou a uma festa Eu não gosto nada Quando ela há porrada Nada, nada Eu não gosto de currada Com currada Com cavalo Quem quiser andar ao burro Vá pra casa do cavalo Eu não gosto de currada Com currada Com cavalo Quem quiser andar ao burro Vá pra casa do cavalo Eu sou natural de pegas Foi em pegas que eu deixo Eu sou natural de pegas Foi em pegas que eu deixo Eu sou natural de pegas Foi em pegas que eu deixo Eu não gosto de currada Com currada Me atropalho Quem quiser andar ao burro Vá pra casa do cavalo Eu sou natural de pegas que eu deixo Eu sou natural de pegas que eu deixo Eu sou natural de pegas que eu deixo Pois é, meus amigos, é que há um tempo Aqui estão na viagem ao Japão Vejam lá E se me entendem com a japonesa Eu sou natural de pegas que eu deixo Eu sempre fui apaixonado pelo músico oriental Eu sempre fui apaixonado pelo músico oriental Quero veres para o Japão uma viagem fenomenal A gordura colida foi uma beleza Uma festa num hotel Encontrei uma japonesa Como não me prometia Como ela tinha sido assim Que eu não contava Medidinha só xixi Dançamos toda a noite Descemos outra vez Depois fomos para o meu par E eu apliquei meu japonês Shinoku Takara 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 Eu não confundi o dia que ela dizia pra mim Sempre que ela perguntava, eu respondia só xixi Cançá-nos toda a noite, bebemos outra vez Depois fomos pro meu quarto e apliquei meu japonês Ximucu, tachá, 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 tachá Ximxim, o pau, tachá, tachá Ximxim, o pau, tachá, 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 tachá Ximxim, o pau, tachá, tachá Ximxim, o pau, tachá, tachá Na praxa, xixi, copal, botão, fúria, xaxa, giro, cú, tacá, duro, furo, na praxa, xixi, copal, botão, fúria, xaxa. Ora meus amigos, então agora para homenagear aqui os Alentejanos. Vamos aqui a uma musiquinha, isto é uma coisa inédita em Portugal, é verdade. Esta música é dedicada a uma aldeia que mudou de sítio, por causa da barragem do Alqueva, a Aldeia da Luz mudou de lugar, é verdade. E então, por isso, vamos a esta musiquinha, Aldeia da Luz. Olá! A Luz ao carro das branquinhas, ruas treininhas, que me dá de ordens. A Luz chegar nos baixos, e a Luz aos rios, são muitas mortas. A Luz ao vida, a tua zária, a Luz do carro, eu nunca esqueço. Que eras pequena demais, dizem-nos, sais, porque eu regresso. Que eras pequenas, criadas, que me dá de ordens. Que eras pequenas, ruas treininhas, que me dá de ordens. Que eras pequenas, ruas treininhas, que me dá de ordens. Já não se desce, por aí, pois eu vim, não te vou esquecer. A vergonha é da luz O velho frotar das branquinhas Duas tritinhas, de raios e hortas Adeus te dar os baixinhos e adeus aos rios São coisas mortas, adeus ao piso alcançar E adeus te dar, eu nunca esqueço Era a espanheira de mãe e os filhos e os tragos Eu te agradeço e desde a minha memória Passou a história, já não conseguiu Por enquanto eu vivi, não te esqueci Além de amor Eu te agradeço e desde a minha memória Passou a história, já não conseguiu Por enquanto eu vivi, não te esqueci Além de amor Vá lá! Tchau! 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 Ficas na minha memória Passou a história Já não se luz Por enquanto eu vivi Não devo esquecer Além eu Ficas na minha memória Passou a história Já não se luz Por enquanto eu vivi Não devo esquecer Além eu Ficas na minha memória Hoje eu vou na sua casa Hoje eu vou na sua casa Me espere em um portão Coração desarrumado Um novo sonhão Juro que ia me fingir Falta você pelo ar Não adianta essa saudade Desse amor pode encantar Sou passarinho que voa Querem voltar para mim A escuridão E o cheiro Vem longe E o cheiro dos carinhos Eu já procurei abrigo Por que? Por que? Se você não me perdoa E o que? Por que? Por que? O que? O que? O que? E o que? Hoje eu estou na sua casa E esperei num portão aqui Coração desarmado Um trânsito de solidão Juro que já me atingi Falta fazer melhor Para começar a salvar Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa E eu vou voltar pro vivo Tá escuridão a noite Bem curtido o cheiro gostarinho Eu já procurei amigo Os braços de outra pessoa Eu não me trago vivo Se você é a perdoa Eu não me trago vivo Eu não me trago vivo Eu não me trago vivo Sou passarinho que voa Eu não me trago vivo Eu não me trago vivo Meu carinho, deixa você abrindo Nos braços de outra pessoa Vê se não lhe tá comigo Porque se você amar perdoa Vê se não lhe tá comigo Se você amar perdoa Vê se não lhe tá comigo Porque se você amar perdoa O amor é um bichinho E roi, roi, roi Roi o coração da gente E roi, roi, roi Passa por dentro de mim E roi, roi, roi Roi o coração da gente Roi, roi, roi Mas se eu fosse uma pedra Ai, ai, ai O achado do jardim Ai, ai, ai Eu não tinha coração Ai, ai, ai E nem sofri assim Ai, ai, ai Mas eu sou de carinhoso Vê se não lhe tá comigo Vê se não lhe tá comigo Doi, doi, doi Doi, doi Agora, pessoal Agora, pessoal, agora uma música Que toda a gente conhece Mas toda a gente conhece isto Põe a mão na cabecinha Põe a mão na cabecinha Agora é na citoria Põe a mão lá na perna Vai acima, vai abaixo Vai acima Vai abaixo Vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir toda a gente dançar Agora é na citoria Põe a mão lá na perna Vai acima, vai abaixo Vai acima, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora é na citoria Põe a mão lá na perna Vai acima, vai abaixo Vai acima, vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir toda a gente dançar E seguir tudo que eu vou lá Põe a mão na cabecinha Agora é na citoria Põe a mão lá na perna Vai acima, vai abaixo Vai acima, vai acima Põe a mão na perna Agora é na citoria Põe a mão lá na perna Vai acima, vai abaixo Vai acima, vai abaixo Já consegui fazer uma cota Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ouvir toda a gente dançar E seguir tudo que eu vou lá Põe a mão lá na perna Agora na passarinha Põe-la lá na perinha Vai sim, vai, 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 sim, vai, vai Põe-la lá na perinha Agora na cinturina Põe-la lá na perinha Vai, 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 sim, vai, sim, vai, vai Onde agora na perinha Agora na cinturina Põe-la lá na perinha Vai sim, vai, vai, sim, vai, vai Põe-la lá na perinha Agora na cinturina Põe-la lá na perinha Vai sim, vai, vai, sim, vai, vai, vai Nossa, se você me mata A lua estava lá A galera começou a dançar E passou a menina nas vidas Tô com a coragem, comecei a falar Todo mundo! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te creio, ai, ai, eu te creio Vem, 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 vem Assim você me mata Ai, eu te creio, ai, ai, eu te creio Nossa! Assim você me mata Sabe uma balança A galera começou a dançar E passou a menina nas vidas Tô com a coragem, comecei a falar Vamos, vem, vem Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te creio, ai, 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 eu te creio Vem, 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 vem Assim você me mata Ai, eu te creio, ai, ai, eu te creio Nossa! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te creio, ai, ai, eu te creio Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te creio, ai, ai, eu te creio Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te creio, ai, ai, eu te creio Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te creio, ai, ai, eu te creio Música 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 Os homens estão a fazer companhia Às cuscovelheiras Música Quero estar Mais perto do teu olhar E cada vez a mudança Nos teus olhos eu posso ver Eu quero deitar Quem é a mal-fria paz Ou de poder ir mais Sinto no nível e dólar É a nossa vez Vou matar o meu corpo O meu traço mais bela que existe de amor Música 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 Música